Abertura 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 Vem, 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 vem Vem, 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 Quando a maré baixar, vou encontrar Dendê, vou encontrar Dendê, o outro lado do ar. Quando a maré baixar, vou encontrar Dendê, vou encontrar Dendê, do outro lado do ar. Quando a maré baixar, vou encontrar Dendê, vou encontrar Dendê, do outro lado do ar. Quando a maré baixar, vou encontrar Dendê, vou encontrar Dendê, do outro lado do ar. Dendê, vou encontrar Dendê, vou encontrar Dendê, do outro lado do ar. Dendê, vou encontrar Dendê, do outro lado do ar. Dendê, vou encontrar Dendê, do outro lado do ar. Dendê, vou encontrar Dendê, do outro lado do ar.